O Parque de Juscelino Todo mundo correndo, tremendo desespero, muito tiro gente, muito tiro O parque estava completamente cheio de crianças e agora esvaziou Olha lá, olha lá, escura isso Muitos tiros policiais em cima do viaduto, não sei se dá pra ver Muitos tiros policiais em cima do viaduto 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 Muitos tiros policiais em cima do viaduto